Enquanto aqui na capital a chuva vem marcando presença, no sertão a ausência dela vem prejudicando a agricultura. Os produtores rurais já temem perder as lavouras. A espera era por chuva, mas no sertão de Poço Redondo o período parece ser de estiagem e traz prejuízos. Olá meus amigos, estou aqui no município de Poço Redondo para mostrar a vocês a situação do milho. O mês que passou, o mês de julho, a chuva faltou e agora está aí a situação. Esse aqui nem cresceu esse milho. E a situação é essa, o milho agora em algumas roças penduou e embunicou. Só que cadê a chuva? Não veio. Está vindo agora um sereno, chove aqui, chove ali, chove lá, em pedaços e não é o suficiente. Os agricultores temem perder a plantação do milho. Julho era para ser o mês mais importante e que influenciaria na colheta. Tenho certeza que da roça que está plantada aqui no nosso município, 50% da safra já foi perdida. Não só de milho, como de feijão também. Quem plantou antes, lá no início de maio, ainda vai conseguir tirar não... Uma palha para fazer ração, né? Fazer ração. Mais um milho, um grão. Quem plantou no mês de junho para cá, o milho, na hora de precisar, de encher o caroço para criar o grão, a chuva faltou e está chegando agora. Mas uns pontos e outros não. Segundo o meteorologista, a diminuição das chuvas fazia parte da previsão para este ano. A promessa era de um grande volume, mas em poucos períodos da quadra chuvosa. O clima, especialmente essa cultura de sequeiro, tem essas variações. Em alguns momentos surgem alguns veranicos, né? Mas nesse momento nós temos uma recompensão, uma compensação daqueles períodos que ficaram sem chuva, né? Mas é sempre bom quem faz a agricultura fazer perfilamento de água no solo, né? Porque uma hora para a outra você vai ter a escassez de chuva. E você tendo armazenamento suficiente, por isso que é importante monitorar não só a chuva, mas o armazenamento da água que está no solo. A boa notícia é que a chuva chega para todo o estado neste final de semana. Ela vem da Bahia, Alagoas e em Sergipe deve se estender até a semana que vem. Com variações, alguns momentos mais intensos, outros momentos menos. Mas há possibilidade dela se prolongar. Inclusive há possibilidades prolongadas lá no dia 14, 15 de agosto com essas variações.